Agora oficial, o Daniel Paulista é o técnico do Esporte Clube do Recife, já anunciado pela direção de futebol do Leão. E eu acho que é a melhor contratação do esporte em 2020. Daniel Paulista cai como uma luva nesse time do esporte e eu vou explicar porquê. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal youtube.com.br. Roberto Nascimento TV é o canal para você participar. Esse é o seu canal, para você comentar, fazer a sua participação aqui, que é muito importante. Youtube.com.br Roberto Nascimento TV, já deixa o like aqui, que é muito, mas muito importante para a gente. Já compartilha o vídeo com os amigos, já deixa a sua opinião aqui embaixo. Se você já está inscrito, muito obrigado. Se você não está inscrito, se inscreve e aciona o sininho aqui para receber as notificações. Daniel Paulista, técnico do esporte, vai comandar o Leão. E eu achei uma grande contratação da diretoria. Grande jogada do Esporte Clube do Recife. Mas olha, deixa eu falar aqui da Surtudo.net. www.surtudo.net. Essa paga as melhores cotações. Entra no site agora. Você vai ver os jogos e você pode apostar já no domingo, na segunda, na terça, enfim. Você já viu os jogos lá. Já faz a sua simulação. Você já vê quanto você vai ganhar. Você aposta X e ganha X. Então, é isso mesmo. Então, paga as melhores cotações. E essa, paga na hora. E tem a promoção da camisa oficial do seu clube. Então, vai lá. Underline. Aliás, primeiro você vai falar o seguinte. No Instagram. Arroba.surtudo.net. Underline.oficial. Tá aí? Beleza? Se liga, galera. Olha, Daniel Paulista é o técnico do esporte que já vai começar a trabalhar no comando técnico da equipe do Leão. Eu falei que a melhor contratação do esporte de 2020. Acho que caiu como aluva. Vou explicar por quê. Tem pessoas que se identificam com o clube, se identificam com a camisa, com a torcida. E Daniel Paulista é um desses jogadores que virou treinador e que tem tudo para fazer um trabalho de médio a longo prazo na equipe do esporte. Para quem não lembra os mais novos, Daniel Paulista era jogador do Náutico e foi contratado pelo esporte. Chegou no esporte e foi campeão da Copa do Brasil. Era, meu amigo. Era um volante realmente de mão cheia. Passava bem a bola, batia de fora da área. Ele fez um golaço realmente de fora da área. Tem na história o golaço dele aí. E ele está marcado na história do esporte como campeão da Copa do Brasil de 2008. E Daniel Paulista tem outro fator importante que marca a passagem dele no Leão. Que é justamente o CT. Hoje o CT do esporte, que fica em Paulista, é uma das referências não só aqui do Nordeste, mas do Brasil. E o Daniel Paulista foi um daqueles jogadores que mais se identificaram com o clube e que estava no auge. O esporte negociou ele com a venda, junto com o Milton Bivar, que fez uma proposta para o Clube dos Presos. O Milton Bivar me explicou isso. Aliás, participou do bate-bola e falou sobre isso. O Daniel Paulista teve a sua participação no CT. A venda do Daniel Paulista garantiu o CT, hoje que é uma CT de referência do esporte em Paulista. Então, segundo aspecto. Terceiro aspecto. O Daniel Paulista começou no esporte. Tem raiz no esporte como treinador. Isso, fez um estágio fora, voltou e começou como auxiliar. Começou trabalhando nas categorias de base, vendo realmente o esporte. E aí, isso é muito importante. E mais duas vezes o Daniel Paulista salvou o esporte. O esporte contratando o medalhão, Falcão, Luxemburgo, enfim, Ney Franco. Lá vêm vários treinadores e na hora da rapadura dura, doce porém dura, quem foi lá foi o Daniel Paulista para salvar o esporte do rebaixamento na Série A. Por duas vezes, torcedor. Não é uma não, duas vezes. E aí, o Daniel Paulista pegou uma certa experiência, claro, saiu e foi buscar novos ares. E vem fazendo um trabalho excelente na equipe do Confiança. Subiu para a Série B, está liderando a Copa do Nordeste e outra, sem recursos. Porque o Daniel Paulista vem observando, trabalhando e fazendo isso dar certo lá no Confiança. E por que é um treinador que cai como uma luva para o esporte? Por todos esses aspectos, e o mais fundamental, ele conhece tudo do esporte, tudo do Nordeste no momento, e sabe o que o esporte precisa para disputar uma Série A. Agora, torcedor, eu vou dizer uma coisa, não adianta trazer o Daniel Paulista e não dar a mesma condição que estava dando para o Guto Ferreira, que foi dado para o Luxemburgo, que foi dado para o Falcão, para o Ney Franco, para outros treinadores que passaram aqui de nome. Tem que considerar que o Daniel Paulista é hoje um treinador pronto, igual ou melhor do que esses. Não tem ainda os títulos que alguns têm, mas tem a história que marca ele no Esporte Clube do Recife. Então, se você quiser fazer crítica a Daniel Paulista, pode fazer à vontade. Mas enumero tudo isso que eu falei aqui para você fazer uma análise mais correta e justa. Então, acho que o Daniel Paulista chega no momento certo, porque o esporte vai ter dois jogos fora de casa, quer dizer, não vai ter contato com a torcida agora. Então, ele pode trabalhar uma semana, depois trabalhar mais outra semana, justamente para ajustar esse elenco, conhecer o grupo, ver quem é quem. Porque o grupo do esporte não é ruim, torcedor. Claro que não tem hoje uma referência, um meio campista de qualidade, um atacante que está decidindo. Por quê? Porque está faltando confiança. Quando o jogador chega embaixo do gol, ele fica com medo de fazer gol. Ele fica com medo de chutar a bola. A torcida vai pegar no pé, manda ele embora. Então, os jogadores que passam a bola não passam com essa confiança. Então, essa confiança vai ser trazida, fazendo até o alusão ao time do confiança, vai ser trazida pelo técnico Daniel Paulista para a equipe do esporte. Então, gostei. Parabéns ao Milton Bivar, presidente do esporte, o Nelo, o Vanderson, o Fred. Enfim, todos que acompanham a diretoria, porque acho, eu penso, com pouca experiência que eu tenho no futebol, que o Daniel Paulista chega nesse momento para realmente fazer um trabalho excelente no comando técnico da equipe do esporte. Boa sorte, Daniel. Tomara que dê tudo certo para você, que o esporte possa brilhar. Principalmente na Série A, claro, é isso que a gente quer, o futebol de Pernambuco, o futebol do esporte em alta. Valeu? Olha, dá um like aqui embaixo. Deixa a sua opinião, se você concorda ou não concorda com o que eu falei aqui. Fique à vontade, mas, como eu falei, enumero todos os pontos positivos para que eu fizesse esse comentário sobre Daniel Paulista no comando técnico da equipe do esporte. Olha, se inscreve se você não está inscrito no canal, se já está inscrito, muito obrigado. Aciona o sininho aqui para receber as notificações. E faz uma coisa, segue a gente nas redes sociais também. Vai lá? Isso. Arroba Roberto N Oficial. Valeu, galera. Fica na paz, que é com Deus. E aí